Durante a Operação Impacto, que tem o foco de combater os ataques a bancos, a Polícia Militar Rodoviária abordou um carro de passeio com cinco ocupantes na BR-259, próximo a Guainhães. Todos foram orientados a sair do veículo para que os policiais fizessem buscas no interior do carro. Um dos passageiros estava aparentemente desconfortável com a presença dos policiais. Durante as buscas, foram apreendidos um tablete de maconha pesando quase meio quilo, uma pasta base de cocaína de 75 gramas, 41 pedras de crack, um celular e cerca de R$ 72. Um dos ocupantes confessou aos militares que os entorpecentes eram dele e que ele havia adquirido a droga na cidade de Caeté.